Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Vou fazer um vídeo bem curtinho Só para mostrar um negócio para vocês Você está vendo uma TV aqui? Está ligado aqui? Se vocês verem aqui Ela está com uma cor falsa Aqui, uma beirada aqui Aqui do lado Está esverdeado Algum caso aqui também Bem verdeado aqui também Esse defeito aí Está todo manchado As cores em volta Esse defeito aí Chama Tubo magnetizado Porque tinha uns alto-falantes aqui perto Que estavam magnetizando esse tubo aqui Então esse Defeito aqui é muito fácil De resolver, tirar esse probleminha Aqui Vou mostrar para vocês aqui Uma coisa que o pessoal O novato aí não conhece É isso aqui É uma bobina Desmagnetizada Essa bobina aqui Ela tem Em volta do tubo Por dentro da TV Tem uma bobina dessa Tem um cabo desse De fio enrolado Aí o que eu faço? Eu pego dois cabos desse Eu ligo em série E enrolo elas Do jeito que ela fica dessa forma aqui Mais ou menos 30 centímetros É só você pegar uma Você dobra ela Aí ela vira Ela vira Duas partes Você pega mais uma E dobra também E liga elas em série Tá Aí você faz Essa bobina aqui Então eu vou mostrar para vocês aí Como é que isso aqui funciona É uma coisa bem Bem simples Então aqui ó É Vou mostrar para vocês Eu vou virar a câmera aqui Então eu vou ligar aqui na palmada aqui Você já vê que vai fazer Tem um barulho Do campo magnético Viu Tem um barulho Aí ela esquenta Então aqui a gente faz assim A gente vai afastando para trás Aí Vou desligar aqui Aí ela limpa a tela Tá vendo A tela fica limpa Acabou o problema Você pode mudar de canais Que vai ficar Todos perfeitos canais agora Vocês podem ver que tem uma imagem aí Ó Tá A limpinha a imagem perfeita Eu não vou deixar muito tempo aqui Porque senão dá direito a farol Falou pessoal Agora depois eu vou Eu vou pegar Duas bobinas Eu vou ensinar vocês a fazer Fazer essa bobina aqui Do modo bem simples Bem fácil Bem rapidinho Falou? Você não precisa Comprar Mandar fazer Você tem que ver Você mesmo pega e faz Tá pessoal Vou mostrar para vocês aqui Como é que Faz essa bobina Dessa magnetizadora Vocês vão tirar isso aqui Ó É um tubo de um TB De 29 polegadas Vai ali em volta do tubo ali Tá Aí vocês tiram isso fora Aí vocês vão pegar aqui Ó Vocês vão enrolar ela Ó E vão enrolar ela aqui Ó Às vezes vem Ela vem assim Dupla né Às vezes quando vem Só uma Só uma dessa aqui Vocês tem que juntar duas Fazer em sério Nesse caso Não precisa Você pega uma assim Enrola uma assim Aí você já vem cá O outro Enrola aqui também Ó E faz Faz uma Uma rodilha Assim ó Tá Ó Aí vocês passam as fitas Aqui ó Em volta aqui assim Para entender Tá E já está pronta A Sua bobina Desmagnetizadora E aqui você põe uma Uma tomada Se você quiser colocar Um liga e desliga aqui ó Você põe em sério Aqui com a linha né Você põe no rodalinho Você põe um liga e desliga aqui ó Se não quiser Você pode ligar direto aqui Ligar um cabo aqui E ligar na tomada Tá Uns dois metros mais ou menos Isso aqui você vai em frente A televisão assim Você gira em frente A televisão assim Em sentido assim Qualquer horário Sentido horário Ou anti horário E vai girando para trás Vai Começa lá assim Vai girando E andando para trás Então a bobina É Não é mais Mais que isso aqui ó Aí vocês tiram de uma TV Qualquer uma TV De 29 polegadas Você está desmanchando aí Vocês tiram a bobina Dessa magnetizadora fora E enrola ela assim Dessa forma Aí você só pode pregar umas fitas aqui Ó Você rola umas fitas aqui Se você quiser colocar um Doutor Liga e desliga aqui Assim Põe Se não quiser Pode ligar direto mesmo Na tomada Só que não pode deixar muito tempo Porque isso aqui esquenta Tá Uma vez que você fez assim Voltou para trás Você tem que desligar Tá Porque ela aquece Então é só isso aí Então o vídeo Que eu fiz para vocês Foi isso aí Como é que faz A desmagnetização Da TV Você vê que uma coisa Uma coisa Você vê aí que é uma coisa Bem simples Mas é É uma ferramentazinha Que você tem que ter na oficina De repente Você está mexendo Na TV de tubo aí E ela Ela pega Imanta Até ela Fica imantada Aí você tem que ter Uma bobina dessa aí Ou de outra forma Você tem que deixar a TV desligada Esfriar Aí quando você ligar Ela Ela Automaticamente Ela Desmagnetiza sozinha Falou pessoal Um abraço para todo mundo aí Vim com Deus Até o próximo vídeo